Galerinha, questãozinha do Enem, pancada, viu? Essa aqui é a função quadrática na veia. No final dessa questão, você vai estar doutor em função quadrática. Olha que bacana. A Igreja de São Francisco de Assis é uma obra de Oscar Niemeyer, está lá na Pampulha, em BH, possui esse formato aí. Aí aqui na frente chama abóbora, parabólica. A seta da figura 1 está mostrando isso. Aí dá um zoom nela, vira esse figurão 2 aqui, com medidas hipotéticas para facilitar os cálculos. Não sei se vai ficar tão fácil assim, mas vamos fazer. Qual é a medida H, então, dessa figura 2? Ok. Eu já quero ir direto ao ponto com vocês. Vem comigo. Aqui, nós estamos bem no meio da parábola. Então, esse ponto aqui é justamente o X do vértice e o Y do vértice. Eu vou aproveitar aqui, vou fazer um traço bem aqui na origem. Vamos imaginar que aqui é um plano cartesiano e ele está passando a origem, ok? Então, nós temos alguns pontos importantes. O primeiro deles é a origem. Na origem é 0, 0. Aqui está passando bem no meio e aqui tem outro extremo. Se daqui até aqui é 5, então daqui para cá também é 5, porque existe a simetria na parábola. Então, eu já vou puxar esses pontos aqui. Esse primeiro ponto aqui é 5 e 0. Não, professor. Esse ponto é 5, mas aqui o Y é quanto? É o Y do vértice. Então, esse 5 aqui, ele é quem, na verdade? Vai no cantinho aqui. O X do vértice vale 5. Eu já guardo essa informação. Então, esse cara que está indo lá em cima, ele já é o meu X do vértice. Então, vamos pular para cá. Se até aqui eu andei 5, até aqui eu vou andar quanto? 10 unidades. Então, aqui sim é 10 e 0, porque a gente está em cima de X. Deixa o X estar aqui, deixa o Y estar aqui. Professor, já dá para matar? Será? Vamos tentar mais alguns pontos? Se daqui até aqui são 4 e tudo é 10, aqui é quanto? Aqui é 9. Mas eu vou pegar esse outro ponto para trás aqui. Olha esse ponto aqui. Se daqui até aqui eu andei 5. Se essa medida é 4, aqui também é 4. 5 menos 4, esse ponto aqui é 1. Ok? Se aqui é 1, atenção. Esse ponto aqui em cima, ele está passando em quanto? 3 metros. Então, vamos puxar esse ponto aqui para o lado. Aqui, eu tenho esse ponto aqui. Ele é 1 para X e 3 para Y. 1 para X, 3 para Y. Ok? Da maneira que eu fiz aqui, a parábola passa no 0, 0. O ponto em que corta a parábola é justamente o valor do nosso C. O C é 0. Então, eu já vou fazer essa questão tendo duas ciências. Eu estou sabendo que o X do vértice é 5 e que o meu C é 0. Ou seja, a minha função vai ficar AX ao quadrado mais BX é igual a Y. Ok? O X do vértice C5, para quem não lembra, o X do vértice é menos B sobre 2A. Então, isso já me dá uma relação entre B e A. Menos B é 10A. Ou ainda, B é igual a menos 10A. Vou deixar assim e a gente usa isso aqui. Pessoal, percebam que a minha função está aqui já definida nesse parâmetro aqui. AX ao quadrado mais BX é igual a Y. Eu vou puxá-la aqui e vou aplicar o ponto que eu tenho aqui. 1 e 3 nela. 1 e 3. Ok? Aplicando 1 e 3 na função, vai ficar assim. 1 ao quadrado é 1, vezes A é A, mais 1 vezes B é B. Isso é igual a Y, que é 3. Já está aqui, X1, Y3, aplicado na função que eu já garanti que o C é 0, que passa no 0, 0. Vem comigo, olha aqui. Vou usar essa relação que eu já tinha estabelecido aqui. Se o B é menos 10A, joga bonito ponto com A menos 10A é igual a 3. Vamos terminar? A menos 10A menos 9A é igual a 3. Ou seja, o meu Azinho vai ser menos 1 terço. O que é isso, professor? Já descobrimos o A exatamente. Agora, o que está me faltando? O B, professor. Mas o B está fácil aqui. Se o B é justamente menos 10A, então o B é igual a menos 10 vezes menos 1 terço. O B, então, é menos vezes menos é mais. 10 vezes 1 é 10. O B é 10 terços. Show de bola. Acabamos, então, de montar a nossa função. Então, essa funçãozinha aqui fica como? É Y é igual o Azinho menos 1 terço de X ao quadrado mais 10 terços de X. Pessoal, quem eu quero descobrir? Ele quer a altura. A altura é o meu Y do vértice. Olha que bacana. Vem no cantinho aqui e anota. Y do vértice é a nossa altura. E o Y do vértice é menos delta sobre 4A. Ok? Anota essa daí que eu sei que você não lembrava. Y do vértice é menos delta sobre 4A. Olha só. Aqui nós não temos o elemento C. Então, delta, que é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, ele fica restrito ao quê? Tudo isso aqui vai dar zero, porque o C é zero. O delta é B ao quadrado. Quem quer B? 10 terços. Quanto que é 10 terços ao quadrado? Coloca assim. Delta é igual a 10 terços ao quadrado, que vai dar 100 nonos. Vamos aplicar aqui direto na fórmula. O nosso H, que é o Y do vértice, vai ficar igual a menos 100 sobre 9, sobre 4 vezes o nosso A. Quem quer o nosso A, pessoal? Está aqui. Menos 1 terço. Menos 1 sobre 3. Ok? Vocês estão comigo aí, pessoal? Vamos lá. Vai ficar, então, o Y do vértice é menos 100 sobre 9, dividido por menos 4 terços. Menos dividido por menos já dá mais. Fração, conserva a primeira e tá? Multiplica pelo inverso, dá segunda. Olha que espetáculo aqui. Show da simplificação. Modificação, 9 dividido por 3, 1 em cima, 3 embaixo. 100 dividido por 4 é 25. Olha a gente fechando aqui, ó. Y do vértice é igual a 25 terços. Eita nóis! Essa é a nossa altura. Quem gostou dessa revisão completa de função quadrática, já comenta muito aí, fala, professor Arão, que espetáculo! Eu revisei função quadrática todinha para o Enem. Vambora? Uou! Letra D de Deu Certo! Matemática é com o professor Arão, galerinha. Bora que bora!